Os eslovacos preparam-se para penalizar nas legislativas deste sábado a coligação de centro-direita no poder abraços com o escândalo de corrupção. As eleições ocorrem depois de o Parlamento ter rejeitado em outubro o reforço do Fundo de Resgate Europeu. À votação estava associado um voto de confiança do governo que foi chumbado. O principal partido da oposição comprometiu-se a viabilizar o plano em troca de eleições antecipadas. Mas, acreditados com 40% das intenções de voto, os sociais-democratas garantem que o próximo governo vai ser, acima de tudo, europeu. Posso confirmar que os sociais-democratas do CEMER vão apoiar os mecanismos de apoio financeiro à Europa. Acreditamos na União Europeia e vamos ter, com certeza, um governo pró-europeu. Os analistas consideram que a política de austeridade, seguida pelo governo cessante, não deverá ser descurada pelo futuro executivo. Este ano, o déficit público do país deverá atingir os 4,6% do PIB, o objetivo a chegar aos 3 pontos percentuais em 2013. A Eslováquia deverá registrar este ano uma taxa de crescimento de 1,1%, a segunda mais elevada da zona euro.